Gente, eu trouxe aqui o Maurício Totti. Ele é tão maluco por cachorro-quente que deu a volta ao mundo só pra encontrar o melhor. É verdade, eu fui pros Estados Unidos, pra França, pra Alemanha, mas o melhor é o da Islândia. Será que ele aprova a nova salsicha seara? Bom, a salsicha seara só tem carnes selecionadas e você pode confiar. Aprovada? Aprovadíssima. Melhor que a da Islândia? Islândia. Islândia. Viu só? Experimente, a qualidade vai te surpreender. Palavra de especialista.